oi gente que é e sejam muito ainda mais um vídeo e bom galera é o seguinte hoje estamos indo para a anime friends um evento que vai ter aqui em são paulo que já teve esse final de semana passada agora vai ter esse também só que a gente vai um dia e a gente está indo agora vai o ace e o core vai uma galera aí vai uma galerinha mesmo e eu estou indo com o gaguito ea minha mamãezinha que é a mais linda desse carro linda maravilhosa que está levando a gente para o evento e também vai levar a gente para o bgs de cms ma né mãe turista então beleza galera a gente vai pra lá e quando chegar lá eu volto com vocês depois eu volto com vocês depois eu já volto com vocês vem comigo e chega eu já volto chica me like galera chegamos aqui no evento e faz um tempo pequeno já está aqui o ace está aqui oi e hoje tem um canal de boks eu já falei para vocês em alguns vídeos não sei se eu comentei mas se inscreve é muito massa vai estar na descrição e é nóis é uma delícia mas beleza a gente vai dar uma andada pelo evento está bem cortado assim que o ace é baixinha e não é mas beleza a gente vai dar uma andada no evento e é nóis eu vou mostrando tudo para vocês mas eu não me lembro o ARGUALA vai para ver oi 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 Se inscreva no canal Oi gente, é o seguinte, eu já tô aqui em casa Porque eu decidi colocar essa parte antes do final que eu faço lá Porque se não vocês iam fechar o vídeo e não iam ver essa parte Bom, eu quero mostrar pra vocês coisas que eu ganhei lá na Anime Friends Eu não ganhei muita coisa porque eu encontrei poucos inscritos Quer dizer, encontrei sei lá, umas 15 pessoas mais ou menos inscritas no canal E duas delas me deram um presentinho, né? Uma menina que eu não lembro o nome me deu esse daqui Esse daqui, que é um... Olha que lindo, na camiseta é o pisão, eu sei Deixa eu focar pra vocês É um colar de diamante E um menino me deu esse broche aqui Eu esqueci de perguntar o nome dos dois, velho Que raiva! Mas, gente, eu amei demais, de verdade Muito obrigada pelo presente Eu gostei pra caramba, velho, pra caramba E esse daqui eu cheguei em casa e tinha recebido essa cartinha aqui Que foi mandada pelo... Fabrício Lima Gogola Eu não vou deixar vocês lerem Mas muito obrigada, sério, de verdade Vocês três E é nóis Se você quiser mandar cartinha ou presentes Eu vou deixar o endereço na descrição Pra você mandar essas coisas, beleza? Então é isso e fiquem com o finalzinho do vídeo Mais! Valeu! Galera, já tá acabando o evento Já estão, sei lá, 6 horas assim Não tá bem acabando Porque tem, sei lá, tem muita coisa Mas pra gente tá acabando A gente já tá indo embora E eu encontrei vários inscritos Muito obrigada a todo mundo que veio Sério, eu amei encontrar vocês E é isso, galera Eu sei que foi curto esse vídeo Mas espero que vocês tenham gostado E é nóis Uma parte do vídeo Uma parte não Na verdade o Gag também gravou algumas coisas E coisas dele também Que eu não vou ficar falando Então vai lá no canal do Gag Vai estar na descrição E também se inscreve no canal do Ace Que também vai estar na descrição E é nóis, beleza? Um beijão pra vocês e... Valeu! Eu tô com sorvete na mão Não dá pra você, eu falo Valeu!